O delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial disse que todos os dias a polícia recebe denúncias sobre golpes. Nós temos diversos golpes registrados aqui na delegacia, seria o crime de estelionato e a grande maioria dos boletins de ocorrência são golpes pela internet. Inclusive, no último ano, o estelionato foi o crime mais registrado aqui em Pato Branco. Normalmente é o furto, que é o crime mais registrado, mas no último ano o estelionato passou e o principal golpe são os pela internet. Nós temos alguns presenciais que são bem poucos, exemplo, o golpe do Brilhante Premiado, que é um golpe antiguíssimo, a população toda tem conhecimento, mas algumas pessoas ainda acabam caindo. É muito raro, nós temos aqui na nossa região esse tipo de golpe, mas através da internet, realmente, praticamente todos os dias nós temos ocorrências registradas. O pagamento do falso boleto também tem deixado muita gente no prejuízo. Principalmente comerciantes que pagam bastante boletos, quase todo dia tem boleto do comércio ali para pagar, de mercadorias, de vez em quando acabam recebendo boletos falsos que os golpistas conseguem identificar ali e mandar para eles. Também nós temos o golpe do Nudes, também que é bem comum, pessoas começam a conversar em redes sociais, uma mulher do outro lado, supostamente, acaba pedindo, mandando uma foto nua e pede na sequência uma foto nua do homem que está conversando com ela. Nesse momento ele manda uma foto nua e aí começam as extorsões ali do golpe. Então tem vários golpes aqui que são OLX também, OLX, anúncio de veículos, em que aparece uma pessoa se dizendo comprador, na sequência, na verdade, ele pega o anúncio, anuncia o carro que estava anunciado, o moto, o caminhão e pratica o golpe. Então tem vários golpes aí pela internet, as quadrilhas estão se especializando cada vez mais nesse tipo de crime. Nessa semana, a Polícia Civil do Paraná lançou uma cartilha alertando a população para não cair em golpes. O material traz informações sobre armadilhas clássicas dos golpistas e novos golpes eletrônicos. O propósito é orientar a população sobre como se proteger. O material está disponível no site policiacivil.br.gov.br. A Polícia Civil, através do departamento, fez uma cartilha para toda a população para instruir, primeiramente, a não cair nos golpes e, infelizmente, se caírem, também há a instrução do que fazer na sequência. É uma cartilha bem completa, com todos os crimes que nós mapeamos aqui, recebemos em todas as delegacias, todos os dias. Então, é bem interessante, já foi divulgada para a imprensa e também no site da Polícia Civil a população pode achar essa cartilha. Importante lembrar, quando a oferta é demais, desconfie. Principalmente em compras, em que o valor é muito baixo, em ofertas de valores sem a pessoa ter solicitado. Então, um boleto também, sempre confira para quem você está pagando o boleto naquele momento, ou quando, se você estiver fazendo pelo celular ali no aplicativo, veja para quem está indo o pagamento, para ver se é realmente a empresa que você está contratando, ou que fez a compra. Então, todo cuidado é pouco, tem que conferir todos os dados e não acreditar em grandes ofertas, que não há milagres.